Esse ano o tema do Carnaval será o Mundo Escolher o Salvador, inspirado no destaque internacional que a capital baiana teve na área de turismo. Somente no período da festa, a cidade deve receber mais de 800 mil visitantes. Renildo já está com os passos ensaiados e o sorriso no rosto. Eleito no último sábado o Rei Momo de 2019, ele vai receber a chave da cidade. Estaremos aí brincando muito, nos divertindo muito e promovendo o Carnaval. O mundo escolheu o Salvador e nada melhor do que nós três, o Rei Momo e seus guardiões, para fazer dessa festa uma festa ainda maior. A corte baiana vai contar também com dois guardiões que vão se dividir nos circuitos do Carnaval. A gente vai poder se separar mais e conseguir levar alegria para todos os bairros e para todo mundo no Carnaval. A gente tem o maior Carnaval do planeta, a maior festa de rua e um rei só não consegue dar conta de tudo, né gente? O Mundo Escolher o Salvador será o tema este ano. A inspiração veio depois que a cidade ganhou destaque na imprensa internacional como destino imperdível no Brasil. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a expectativa é que 800 mil turistas nacionais e estrangeiros desembarquem por aqui para curtir a folia. A gente sabe que essa presença de turistas movimenta a economia da cidade em setores importantes como a área de hospedagem, alimentação, transporte e o consumo do conteúdo da festa. Tanto para os blocos quanto para os camarotes e é claro que todo o comércio varejista é impactado também com a aquisição, por exemplo, de adereços, de vestuário. Por isso mesmo, uma movimentação econômica de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Essa é a força de um Carnaval que hoje posiciona muito bem Salvador até mesmo internacionalmente. A taxa de ocupação do setor hoteleiro já está em 98% para os dias da festa. A previsão é que cada brasileiro gaste uma média de 5 mil reais no período e os estrangeiros cerca de 3 mil. Os números apontam um crescimento de 3,3% na economia baiana em relação ao ano passado. Durante os sete dias de festa, cerca de 300 blocos vão desfilar nas ruas dos três circuitos oficiais do Carnaval. Serão mais de 700 apresentações para animar os foliões. Mas antes mesmo da abertura oficial, teremos as apresentações do Fuzuê e do Furdunso. Nós vamos ter em 2019 o melhor Carnaval que Salvador já teve em todos os tempos. Por alguns motivos. Primeiro, pelas atrações que nós vamos estar apresentando nos principais circuitos da cidade de Salvador, que são as maiores atrações da música popular brasileira. As estruturas dos camarotes já estão sendo montadas. Nesta central de Abadás, as vendas já estão 15% maiores do que o Carnaval do ano passado. Se essa performance continuar, falta muito pouco tempo para o Carnaval, a gente vai chegar ao Carnaval com um Carnaval mais vendido que o ano passado. Carnaval, futebol.